Olá, boa tarde, meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, novamente iniciando mais um dos nossos trabalhos nas nossas lives, né? Hoje é dia 27 de março, por volta de 16 horas e 52 minutos aqui em Manaus, falando pelo Instagram, falando pelo Facebook, tanto da página do Facebook quanto dos perfis, aproximadamente 30 mil pessoas em condições de assistir a gente a qualquer momento e a gente debater aqui, bater alguns assuntos, conversar alguns posicionamentos, a gente vê atualmente ainda toda a questão do coronavírus, né? Estou falando aqui de Manaus, aqui não é diferente em relação ao restante do Brasil, em relação a essa problemática, mas o importante é ver que as pessoas estão se conscientizando da importância que é voltar ao trabalho, voltar, tentar voltar ao máximo possível de normalidade para evitar de prejudicar tanto assim quem depende do trabalho, do sustento da sua família, do seu sustento próprio, evitando o máximo possível sair à rua, né? Quando for desnecessário, mas ao mesmo tempo sem impedir que as pessoas possam exercer o seu direito de ir e vir, de trabalhar, de conseguir ganhar o seu pão de cada dia. Eu vi diversos vídeos, diversas manifestações a favor desse posicionamento, sempre procurando ressaltar a importância de preservar as pessoas que estejam em grupos de risco, pessoas idosas, pessoas que estejam acometidas com alguma enfermidade, com a sua resistência, com a sua imunidade mais fraca, mais baixa, mas independente disso é importante continuar o... que a vida continue, o comércio, a economia. Hoje eu fui numa padaria comprar um pão, agora à tarde, do lado dessa padaria tinha uma loja da Salmo 91, aqui na Avenida Brasil, na Compensa. Precisava comprar uns copos aqui para a minha casa, e quando eu fui ver, loja fechada. Um cartaz dizendo que vai ficar, fechou por 15 dias. Aí eu pergunto, precisa estar fechada a loja do Salmo 91? Tem tantos funcionários assim? Tem tanta aglomeração de gente assim? Não tem. Nada mais do que o normal de uma loja. E aí a gente deixa de fazer nossas compras, né? E o trabalhador deixa de trabalhar, o empresário deixa de produzir, de gerar emprego, e no final do mês as contas vão estar aí. Hoje o pessoal está falando, né? Que o Bolsonaro... falando não, eu vi, eu vi o Bolsonaro falando. Aqui, ó. Governadores, prefeitos, vocês querem fechar a cidade de vocês? Está aqui, ó. Artigo, se não me falha a memória, 486. Das leis, consolidação das leis do trabalho. Está aqui, ó. Quer fechar? Olha quem vai pagar a conta. A lei é bem clara. Eu li ali o artigo e falo, ah, no caso da eventual necessidade de fechar o empregador não poder trabalhar, o governo que vai arcar com os custos. Está aí. Aí a gente já vê agora aí o governador Dória lá, o Itzel, já começando a voltar atrás, porque estão vendo a bronca que eles estão se metendo. E a gente vê cada vez mais que o Bolsonaro está certo, que é o melhor para o nosso povo, que é o melhor para a população, que é o melhor para o país. Não está preocupado com popularidade, com politicagem barata, com usar a crise do coronavírus, da epidemia para fins políticos, fins partidários, fins de eleição de 2020. Então é cada vez mais a gente vê que ele está certo. Vamos ver aqui o pessoal que está online com a gente. Por favor, compartilhem, divulguem, comentem o nosso material, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Procurando acompanhar. Hoje eu estou fazendo uma das lives do Facebook pelo celular, até para testar aqui. Normalmente eu faço pela webcam do notebook. O Instagram está no mesmo processo. É uma pena que o Instagram não publica live, até onde eu sei. Ela fica somente no History. É uma pena. Mas aqui é do Facebook que fica publicado. Então tem a página 1, tem a página 1 e a 2 e o canal... Ou melhor, desculpa. O perfil 1 e 2 e a página que vai ficar publicada a nossa conversa. Nossa live. Então quem estiver online, deixe o seu comentário, deixe o seu recado que a gente vai bater no papo. Acompanhando aqui... Vou torcer para, dessa vez, não cair a conexão aqui da página, que caiu das últimas duas vezes. Esse é até um dos motivos que eu estou utilizando o celular agora, para não sobrecarregar tanto a conexão do notebook. E torcer para não cair. Então aqui é a Mirelle Braga, sempre com a gente, sempre participando. Boa tarde, meu amigo, Major. Que tudo isso acabe logo para a gente voltar à nossa rotina normal. É o que todo mundo quer, né? Poder voltar a trabalhar, estudar, ter as suas opções de lazer, de liberdade de ir e vir. Curtir a sua família, independente de estar em casa ou não. Então é o retorno da nossa rotina normal. Sempre procurando fazer as coisas com responsabilidade e tomando as medidas de precaução, de prevenção, de limpeza, de higiene. Hoje eu fui, no trabalho, durante o horário do expediente, eu fui numa missão lá na Operação Acolhida, né? Onde tem uns abrigos dos venezuelanos, ali na Tocuado, Tapajós. E fui também no Hospital do Exército. E levei a minha máscarazinha, levei meu álcoolzinho ali, num borrifador no bolso. Uma aglomeração de pessoas, né? O abrigo dos venezuelanos não tinha muita gente, não, porque a maioria deles estavam na rua, estavam correndo atrás de ganhar algum sustento. Mas no Hospital do Exército tinha uma quantidade considerável de gente. Entrei em determinadas instalações mais sensíveis, né? Centro cirúrgico, TI, fazer umas inspeções técnicas de engenharia lá. E usando máscara normal, assim como as outras pessoas que estavam trabalhando lá. Quer dizer, é um local sensível, um local, né? Um estabelecimento de saúde, né? A importância de se redobrar a atenção com a prevenção ali dentro. Mas não significa que ninguém vai trabalhar e eu vou chegar lá pro meu chefe e vou falar Ah, não, eu não vou lá no hospital, não, porque lá é o hospital e eu posso pegar o... Não, negativo. Fui lá fazer meu trabalho. Fui lá, a inspeção de engenharia lá, a orientação técnica, usando máscara, o que for e a vida continua. Então vamos proxinindo. Bom, acho que a conexão ficou até mais estável dessa maneira. Aqui no Instagram, bastante gente online acompanhando. No Facebook, perfil 2 também. Se o som estiver bom, tiver alguma... Eu estava vendo, acompanhando umas publicações de live esses dias, aí eu fui ver lá na página, fui clicar numa live e vi que a imagem saiu tudo, parecia, sei lá, sem som, correndo mais rápido. Eu não sei o que aconteceu ali, ó. Um bug, aí eu peguei, apaguei, copiei o arquivo e publiquei novamente. Foi a live de ontem ou de anteontem, não recordo agora. E a gente faz as coisas de maneira simples aqui, de maneira amadora mesmo, a palavra é essa. Mas o importante é a aproximação, é a oportunidade de conversar, de ver o que vocês estão querendo saber, dizer. E reservar esses 20, 30 minutos aqui por dia com vocês. Hoje é sexta-feira, início de final de semana, um final de semana especial ainda, né, em virtude das medidas de contenção de quarentena do coronavírus. Moisés Souza Prado está com a gente aqui assistindo, mandando uma boa tarde. aqui pelo perfil 1 do YouTube, do YouTube não, do Facebook. Novamente eu não entrei pela página do YouTube, que eu vou publicar o vídeo lá depois, mas eu preferi não entrar ao vivo lá para não sobrecarregar tanta conexão. e correr o risco de cair as outras plataformas, que não é legal. Não é legal porque o vídeo, a live fica publicada, quebrada, né, pela metade ou no momento que cai. Então eu prefiro priorizar uma, duas, três plataformas no máximo, mas que a conversa chegue no final do que abriu. Eu cheguei a abrir com sete plataformas simultaneamente aqui. Nesse dia não caiu, não que eu lembre, mas foram sete plataformas simultâneas. E aí, felizmente, não caiu. O Moisés está falando que está muito bom a qualidade da câmera. Ele está vendo aqui pelo perfil 1 do Facebook, né, do Fábio Russo 1. Que bom, que bom que o som e a imagem estão chegando bem. A gente vai, aos poucos, melhorando mais as coisas aqui. O Zé Camaya está mandando um selva para a gente. Selva, meu amigo. Renan Valente, várias pessoas. Quatro pessoas. Kátia Cis, boa noite. Ah, já é boa noite aí, né, anda? Está no Rio de Janeiro. Aqui em Manaus ainda é boa tarde. Estamos às 17 horas. O importante não é quantas pessoas estão ao vivo online aqui com a gente. O importante é que a conversa fica publicada e várias outras pessoas podem assistir depois, a hora que quiser. Então, tem um cidadão aqui que estava sendo irônico, falando a várias pessoas, quatro pessoas. Agora que eu entendi. Legal, meu amigo. Renan Valente. Giovanni Munhoz, olá. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos dar uma olhada aqui como é que está no Facebook. Vamos dar uma olhada aqui como é que está no Facebook. Hoje eu estava batendo um papo com um amigo a respeito de política. A gente vê os prazos de filiação dos partidos se fechando. Conversando hoje com um colega que quer ser candidato no interior. Como ele era militar recentemente, militar da ativa, e agora ele está na reserva, ele precisa correr, né? Porque o prazo para poder se filiar aos partidos é agora, se encerra agora dia 4 de abril. O cidadão pode até se filiar depois, mas ele se torna inelegível. Ele não vai poder concorrer às eleições. Isso vale também para quem quer trocar de partido, né? Então, a gente vê as últimas movimentações nesses dias quanto a quem for candidato. Principalmente quem for candidato ou quem já estiver em mandato. Hoje eu vi uma matéria num portal dizendo que os irmãos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, estavam se filiando ao Partido Republicanos, né? Que aqui na nossa cidade, no nosso estado, tem como parlamentares o deputado federal Capitão Alberto Neto, o deputado federal Silas Câmara, e de cabeça agora não sei quem são os vereadores. E nem se tem, né? Teria que pesquisar. Então, são as movimentações. Essa semana que falta ainda, com certeza, irão surgir outras movimentações como essa. Mudanças de partido ou filiação de partido. Tivemos também, na semana passada, a filiação do ex-prefeito, ex-governador Amazonino Mendes no Podemos, né? Provavelmente por onde ele vai ser candidato a prefeito. E algumas outras que eu acredito que irão surgir essa semana. Então, são as últimas movimentações de troca ou de filiação de partido antes que feche a janela, o prazo eleitoral. Quanto a eventuais candidaturas aqui em Manaus, eu não verifiquei nenhuma novidade. Além dos pré-candidatos que já se manifestaram publicamente. E também em seus partidos. A principal novidade foi essa. A questão do Amazonino definindo o partido dele. Oficialmente ele ainda não se lançou como pré-candidato. Mas todo mundo sabe que a chance disso acontecer é muito grande. Até porque, no partido Podemos, recentemente, o deputado estadual Wilker Barreto, que é o presidente do partido, ele se lançou como pré-candidato a prefeito. Então, agora com o Amazonino lá, eu acredito que ele deva rever a posição dele numa candidatura, eventual candidatura de prefeito ou vice-prefeito. Mas isso são articulações dentro do partido Podemos. Eu não tenho gerência nenhuma lá. O que eu estou vendo, o que eu falo, são situações que eu acompanho nas mídias, nas redes sociais. E basicamente é isso. Vamos ver aqui. A Letícia Bonfim está perguntando Existe alguma possibilidade de haver prorrogação no prazo para filiação partidária devido a muitos órgãos estarem fechados por conta do Covid-19? A pergunta é boa, mas eu acho que não existe. Até porque a filiação pode ser feita online. Filiação aos partidos, né? E por mais que os órgãos, partidos estejam funcionando, às vezes, vou chamar assim de baixa rotação, mas a pessoa se filiar, entregar um formulário ou mandar pelo correio, eu não vejo dificuldade tão grande assim que possa surgir essa possibilidade de ampliar prazos. É mais fácil que a eleição seja adiada, atrasada há alguns meses do que isso acontecer. Eu vejo assim. Apesar de não estar nada definido, não ter sido nada ainda oficializado, mas tem essa chance, né? Todo mundo sabe, diversos eventos estão sendo adiados. Inclusive a própria Olimpíada, né? Que eu acho que é o maior evento do calendário mundial esse ano. Olimpíada lá no Japão. Jogos Olímpicos. E existe essa possibilidade, existe. Agora, essa possibilidade em especial, que a nossa amiga perguntou, eu acho, na minha opinião, muito difícil de acontecer. Daniel. Olá. Algum plano do EB, né? EB, Exército Brasileiro, se a epidemia hipoteticamente atingir um pico altíssimo? Eu não sei lhe dizer, meu amigo, eu não tenho como responder pelo Exército, pelo comando do Exército. Eu sou militar, eu sou engenheiro militar, mas eu não tenho esse nível de informação, esse nível de acesso de comando. Eu trabalho com engenharia, com obras, com questões mais pontuais. Isso aí é um nível de decisão, de gerenciamento, nível de alto comando, Estado-Maior do Exército, Ministério da Defesa, Presidente Bolsonaro. Eu não tenho como lhe dizer. Eu acredito que o uso das Forças Armadas para ajudar na contenção, em diversas ações cívicos sociais, que já são feitas normalmente, até em outros tipos de atividade, possam ocorrer. Agora, você colocou aqui um cenário, né? Epidemia hipoteticamente, pico altíssimo, quer dizer, seria, com certeza, um cenário bem mais complicado, né? E aí eu acredito que deva ter algum plano de contingenciamento, em níveis mais altos, níveis governamentais mais altos. Mas eu não tenho essa informação. Como a gente fala no Exército, é uma gíria, né? No Exército tem uma coisa chamada PO. O pessoal fala, né? PO é posto de observação. Ah, eu estou numa montanha tal. Ah, é o PO tal. É o PO da cota. A cota é a altura daquele monte. Daquela montanha, daquela elevação. Ah, é o PO 606. É a cota 606. Então, você está no PO. O que é um PO? Posto de observação. Você está numa situação mais alta. Lá de cima, você vê as coisas para baixo. Então, você tem um posto de observação melhor. Então, é uma gíria militar, falar, não, isso é o meu PO, não é o meu PO. Está no outro PO. Então, isso aí está em outro PO. O meu PO é bem baixinho, em relação a esses tipos de assuntos. Mas a pergunta é boa. Parabéns aí pela participação. O Lucas está online com a gente. Boa tarde também. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho o que é o PO, né? Então, se ninguém entendeu, pode me perguntar depois no privado que eu posso tentar explicar melhor. São algumas gírias que a gente está acostumado a falar no dia a dia. Giovanni Munhoz também está online com a gente. Boa tarde. Eu acho que eu já tinha falado com o Giovanni, mas tudo bem. Reforço aqui. Novamente, Camila Lopes. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Está conversando com colegas de trabalho e notei que várias pessoas estavam gripadas. E acabei especulando a possibilidade desse vírus ter infectado várias pessoas que às vezes nem sabem. Sim, é possível. Inclusive, todo mundo fala que várias pessoas podem já ter contraído o vírus, já ter eliminado o vírus, né? Seu sistema imunológico teve... É uma gripe, né? E a pessoa não ter manifestado sintomas. Deixa eu só terminar de ler a sua mensagem, né? Várias pessoas podem... Nem sabem. Pelo jeito, cada organismo reage. O que eu acho, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que muita gente pode já ter sido contaminada. Algumas pessoas que são mais suscetíveis a apresentar sintomas, né? Como a febre, falta de ar, tosse, o que mais? Dor de cabeça, eu acho. Então, são os sintomas... Se a pessoa tiver um grupo de risco, tiver uma idade mais elevada, tiver acometida de outras doenças, às vezes ela já teve uma outra gripe mais recente, não sei, que possa estar afetando o sistema imunológico dela, a tendência é essa pessoa sentir esse vírus, essa contaminação. Mas, com certeza, isso está acontecendo e vai acontecer. Muita gente vai pegar o vírus, não sentir, às vezes até passar por outras pessoas e a vida continua. Pelo que eu leio, pelo que eu entendi, o problema desse vírus não é a pessoa ser contaminada. Lógico, não é bom ser contaminado, não é bom sofrer sintomas e não é bom correr de vida, ninguém quer isso. Mas o problema maior não é as pessoas serem contaminadas. A tendência, a expectativa é que muita gente seja contaminada. O problema maior é a quantidade grande dessas pessoas serem contaminadas ao mesmo tempo. Com isso, contaminadas ao mesmo tempo, aí uma quantidade grande de pessoas vão sofrer sintomas ao mesmo tempo e sobrecarregar, extrapolar, estourar o nosso sistema de saúde. Com isso, as pessoas que estão sofrendo sintomas, seja porque estão em uma idade de risco, seja porque já estão cometidas de outros males, essas pessoas que vão precisar de uma assistência médica mais aproximada, mais incisiva, dentro de um hospital, provavelmente não ter quantidade de leite, não ter capacidade, e aí sim mais gente vira óbito, vira óbito mesmo podendo ter sido tratada se tivesse leitos e capacidade do sistema hospitalar. Isso que eu entendi, eu não sou médico, não sou sanitarista, não sou pesquisador, mas eu leio muito, a gente vê, é inevitável, essa crise está nos meios de comunicações diuturnamente, eu considero até excessivamente, por motivos obscuros, mas não vou me entrar nesse mérito, eu já falei um pouquinho sobre isso antes, mas o que eu entendi, a realidade é essa. Tanto que a expectativa é que somente 1%, se não me falha a memória, 1% que realmente atinja níveis mais graves dessa gripe. Mas a pergunta é boa também. O Daniel que está online com a gente, valeu, velhos tempos de Parque 12. Daniel, eu não sei quem exatamente é você, mas se você puder falar, porque está só Daniel, Daniel. E a gente, com certeza, fizemos muitos amigos lá no Parque 12, uma unidade, um quartel do Exército, que eu tenho uma consideração especial. Até hoje, quando eu vou lá, eu reencontro vários amigos, eu moro próximo do Parque 12, e com certeza é um quartel que tem um lugar especial aqui no meu apreço. Então, fala aí quem é o seu nome de guerra, a época que você serviu lá, só por curiosidade. É, o Leonardo Aline Gobira, Selva, nobre formador de opinião. Juntos em pensamento, os indivíduos de bem dessa nação, você é um deles. Agora, por ser médico obstetra, nesse momento, na linha de frente, ah, sim, desculpa, é o segundo tenente Gobira R2, saúde 2000. Então, nós temos aqui agora um depoimento de um companheiro, um amigo, ex-militar, que é médico, segundo ele, que obstetra, né? E eu não sei, meu amigo Leonardo, se eu estiver falando alguma coisa, alguma opinião que não proceda, se você quiser intervir aqui, eu vou ler o seu comentário, e será muito bem-vindo. Você, como um profissional da saúde, que está, como você mesmo falou, na linha de frente aí, com certeza trabalha em hospitais, tira plantão, atende a nossa população, né? Obstetra, você deve, obstetra, você deve trabalhar com mulheres grávidas, né? E você, com certeza, tem um muito mais nível de conhecimento do que eu. Mas muito obrigado pela participação. Aqui está falando o Daniel, Cabo de Saúde Daniel Silva, positivo. 2006 a 2011, então nós fomos contemporâneos lá em 2010 e 2011, né? Bacana, bacana, Daniel. Legal, legal reencontrar o amigo aqui. Ok, uma satisfação. Eu não era muito frequentador lá do posto médico, lá do quartel, né? De vez em quando eu ia lá na dentista, na tenente, mas eu nunca fui muito frequentador lá, não. Felizmente, nesse aspecto, eu tenho uma boa saúde, sempre tive, desde criança, uma boa rigidez, rigidez, né? De saúde, é difícil ficar doente. Lógico, todos nós já tive, né? Alguma gripe, aquela coisa toda. Joelho, aqui perto do futebol, já sou meio bichado, já fiz cirurgia, mas problemas mais graves, assim. A idade vai chegando também, né? Tem um amigo meu que dizia que depois que a gente passa dos 35 anos, a vida começa a mandar os boletos, né? Boleto, boleto para... As doençazinhas, dorzinhas, é os boletos. E eu já venho começando a receber os meus boletos também. Vou fazer 40 anos esse ano, em julho. Então, a gente já não é mais menino, não. Mas é muito legal aí ver o amigo, satisfação aí, lembrar dos companheiros do nosso Parque Regional de Manutenção 12, Berço da Manutenção da Amazônia Ocidental. Eloy Souza está com a gente também aqui no Facebook, mandou uma mensagem, show essa medida do presidente. Esparta com os valentes também. Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde. Vamos acompanhar aqui as mensagens. O Leonardo... Ah, o nosso amigo está... O médico, o nosso amigo Leonardo, está falando que as orientações foram boas, militar da reserva não é munerada, né? Sim, é R2, positivo. Qual foi a unidade que você serviu, meu amigo? Foi no hospital ou alguma unidade de tropa? Bom, é... Como todos vocês sabem, né? Ou quem está entrando pela primeira vez, as nossas lives, elas são publicadas no Facebook. O Instagram, infelizmente, não publica, fica somente na... Poxa, caiu aqui. Tivemos uma queda da conexão da... Estava bom demais, mas é verdade, da página, da live na página. Então, eu costumo falar em torno de 20 a 30 minutos, já estamos chegando aqui nos 28 minutos. Vou fazer os encerramentos por hoje e a gente prossegue amanhã numa nova conversa, né? Falamos alguma coisa hoje sobre o Covid-19, sobre a filiação de candidatos nas eleições desse ano, o prazo limite dos seis meses, possíveis candidatos a prefeito aqui de Manaus. E toda vez a gente procura explorar alguma coisa nova aqui e levantar alguma pauta. Vou encerrando por aqui, até pra essa conversa não ficar muito longa, porque já caiu aqui a live na página. O que foi? Minha cadela, minha branquinha. A branquinha tá pulando aqui. Vem, Rafinha, vem. 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 Ah, que é qual? Branquinha da cara preta. Se eu não fosse engenheiro, acho que eu seria veterinário. Gosto muito de animal. Mas é isso aí. Vou ir fazendo os encerramentos aqui e a gente vai ficando pra próxima. Um grande abraço, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um bom início de final de semana, apesar das adversidades, né, dos problemas com a nossa coronavírus, mas um bom início de final de semana a todos. E amanhã a gente abre mais uma conversa. Procura sempre trabalhar novos bate-papos aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.